O Comitê Executivo de Gestão da Camex Câmara de Comércio Exterior ampliou o prazo da redução do imposto de importação de vários itens da pauta de vendas externas brasileiras. O prazo de vigência da chamada lista Covid agora vai até 31 de março de 2023. Assim, continuará zerada a alíquota de uma relação de mais de 600 produtos, incluindo medicamentos, equipamentos hospitalares, itens de higiene pessoal e outros insumos utilizados no combate à pandemia de Covid-19. O Comitê também prorrogou a redução a zero do imposto de importação via lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul para produtos como carne de boi e de frango, café, trigo, milho, farinha de trigo, óleo de soja, bolachas e biscoitos, massas açúcar e etanol. A redução vale até 31 de janeiro de 2023, no caso do etanol, e 31 de março de 2023 para os demais itens. Segundo o Ministério da Economia, as decisões têm o objetivo de garantir que o governo eleito tenha um período adequado para avaliar a dimensão e o impacto das medidas adotadas em caráter temporário e excepcional e decidir, dentro do período de prorrogação, sobre a conveniência de sua manutenção. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim.